Rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, passa lá no meu Insta lá, ó JuniorSTY, underline, underline, mano, ó Link do meu canal Mano, se você não me segue, vai tá azulzinho, aperta, ó Já vai tá me seguindo Manda mensagem lá pra mim, ó E, ó, quem curtir a última foto aqui, ó É essa mesmo, ó Quem curtir a última foto lá e comentar Vou tá seguindo de volta, esqueça tudo, ó Já tão me seguindo aí, ó Pega Esqueça, JuniorSTY, underline, underline Rapaziada, ó, o Leandro já vai subir uma raia aí, ó Tá com o Lindonésia, tá ligado? Vamos ver se ele vai conseguir cortar alguém, mano E dá ali, mano, ó O bagulho tá louco, o bagulho tá sincero Lindonésia, raia de um metro, mano Tá prela É peixãozão esse aí, né? Nem raia É peixão que ele fez de raia, rapaziada Mano, quero ver quantos que ele vai cortar Ai, já tem o Pipa aqui, Leandro, ó Ai, Calica Quero ver, quero ver a bagaceira Quero ver o couro comer Descer na mão dos caras lá, ô Leandro Sem dó, fi Na mão, fi Tá pela raia descendo na mão dos caras Já corta alguém ali, rapaziada Ai, cortou o rapaziada Na casa do Juninho Na casa do Juninho Pega, Júlio Pega, Júlio Na sua casa, Júlio O quê? Caiu, me vai lá em casa, vai lá, Leandro Sai, 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 sai Sai fora, sai fora Ó, ó, vai pra fora Vai pra fora, vai pra fora Vai pra fora Ó, pra fora Pra fora Vai, sai da frente Chega aí, meu Chega aí, meu O que que veio aí, não? De cair, ó De cair aqui, esse pau Pegou? Pegou, Leandro? Pegou, Leandro? Aqui, o ferro aqui, ó Tá, Leandro? Pegaram Pega, Leandro Aí, o ferro aí, viado Pegou, pegou? Boa, rapaziada Pegou lá, ó Já sobe, já, Leandro Vamos, vamos Sai daí, Joãozinho Falei pra você não entrar, viado Fecha o portão, Biado Passa o ferro O arame Rapaziada, Leandro Vai subir o dedo de novo, mano Dá pra mim, Leandro Já sobe, já, Leandro Tá aí, Leandro Tá aí, Leandro Fala a boca O que que eu falei pra você? Pra você ficar aí fora, né? Você só entra É, mano Tá moscando É isso, rapaziada Leandro vai subir de novo, mano Tá iniciando mais um vídeo no canal Então vai deixando muito like aí Leandro, infelizmente, tá morrendo com a raia, mano Mas vai subir um peixinho aí Vamos ver se ele consegue cortar alguém, tá ligado? E bora pra ver Você bateu, acho que na linha do Luquinhas Lá se pá, João A linha do Luquinhas tá cá Mesmo que a linha aqui a nossa, rapaziada Sério? Aham Foi no da... Foi no do... Do malvadão ali, foi? Foi no amarelinho Eu cortei o amarelinho O outro pegou na linha Então, pegou na do Luquinhas Já era, filho Deu ruim Então é isso, rapaziada Vamos de novo Vamos tentar ver se corta alguém agora Vai deitar lá de novo? Então vambora Vambora Quero ver É agora, Leandro É agora, Leandro Não, não Não vai nesse não, Leandro Isso é Indonésia, Leandro Isso é Indonésia, Leandro É, co Ai, calica Não, Leandro Não, Leandro Vai ficar ali Rapaziada, mano Eu não sei se deu pra pegar vocês Mas se liga Mano, ele cortou na mão, rapaziada Muito lotado, tá ligado? Tipo, muito lotado O mesmo pipa, mano Nossa, Leandro Aqui em cima, Leandro Aqui em cima, Leandro Apara, Leandro Apara, Leandro A linha tá aqui, Leandro A linha aqui, a linha aqui A linha aqui, ó A linha aqui, ó A linha aqui, viu? Aqui, viado Aqui, ó Aqui, ó Vai, Leandro Vai, Leandro Confio, hein, Leandro Deixa eu parar Nem pega Vai, vai, Leandro Fatia tudo, Leandro Vai, Leandro Pera, pera, pera Solta Já cortou, já, tio Pode puxar a linha Pode puxar a linha Pode puxar a linha Vai, puxa a linha aí, João Peguei a linha aqui, ó Vai, filho Pega, mano Para de ser burro, mano É só puxar um lado da linha, mano Calma aí, Leandro Calma aí, Leandro Calma aí, deixa eles pegarem a linha aqui Ah, mano Mano, não dá não, viado Esse moleque é muito burro, mano Filho, é só jogar, filho Pegar Ih Já era Não tem segredo, não Já era, rapaziada Pegamos a linha aqui, ó Rapaziada, o Leandro vai ali, ó No do Luquinhas mesmo Não tá nem aí João, vai no cinzinho aqui, Leandro Ó Que é GG, Leandro No cinzinho aqui, ó Ali é certeza que você corta, João Aí você vai só bater na linha do Luquinhas, viado A mesma linha que a sua Aí nem compensa, João Vai os dois Vai os dois? Se vai parar, vai os dois Parou pela linha? Vai lá, Leandro Vai lá, Leandro Vai lá, Leandro Deixa eu segurar daí Vai lá, Leandro Vai lá, Leandro Vai lá, Leandro Vai lá Ó, Leandro Veio buscar a linha aqui, rapaziada Nós tomou Nós tomou Nós tomou Nós tomou Calma aí que nós tomou Nós tomou Nós tomou Calma aí que nós tomou Safado Ô, Thiago, ô, Thiago Ô, Thiago O bicho é safado, rapaziada Olha aqui, ó A linha dos caras Na minha linha Eu quero ver se com esse teco aí Você vai cortar, hein Ai, o Leandro recuperou Rapaziada, o teco Ô, Thiago Com o tequinho lá Eu quero ver se você vai cortar Cansado Vambora, vambora Vambora, vambora Rapaziada, os caras comendo Linha Os caras da foda, mano Nós veio aqui na laje Nós tomou A linha dos caras Nós tomou a linha dos caras Rapaziada Vai ter um bobo que deixa eu pegar Deixa eu não Nós tomou mesmo Como? Chegamos lá Tomou Por favor Esqueça, fi, ó Rendeu, rendeu, rendeu Rendeu, rapaziada Ó O Leandro só tomou relo Porque eles estão na linha dos Luquinhas, mano E a linha dos Luquinhas É a mesma linha que a dele Linha Indonésia, tá ligado, rapaziada Então a gente acabou Tomando relo, mano Mas você é louco Aquele que você cortou na mão, viado Valeu por todos Na moral Valeu por todos Vai estar enrolando a linha agora, rapaziada, mano Já era Amanhã tem mais Vou estar ficando por aqui, mano Se você gostou desse vídeo Deixa muito like aí E se inscreve, mano O Leandro cortou na mão, rapaziada Na mão Nós ia parar o pipa Só que os caras parou, mano Nossa Não deu certo, não Não deu certo, mano Hã? Boa, ele vai agora já? Já deve estar indo Manda mensagem aí Vamos ver com ele aqui Eu acho que ele já vai Hã? Ele nem falou que ia levar nojo Falou nada Ele perguntou se você ia Eu? É Perguntou quando, que eu não lembro Quando eu não lembro Ele perguntou sim Então é isso, rapaziada Ó, vou estar ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Se é que eu não instalar Vou tomar um banho aqui rapidão, rapaziada E é nóis, mano Tamo junto Ai, ai, ai Fala, rapaziada Fala, rapaziada Tchau Tchau Tchau